Vamos saudando os amigos que nos prestigiam através da TV Câmara, das redes sociais, os amigos que já estão aí assistindo a nossa live, convidamos a todos que compartilhem a live aqui da sessão plenária, ao público que já se encontra aqui, aos amigos que serão homenageados hoje, o seu Lourival Melo, junto com a sua família aqui conosco, também a Marcele da Silva Pimentel, da Boate Vive, também João Francisco Cardoso do Carmo, uma saudação especial, também os amigos da Agenda 21, nosso amigo Adhemar, seu Paulo Cornélio, nosso secretário do meio ambiente e sempre colega vereador Rafael Colucci, também a nossa amiga Andressa, assessora do deputado estadual Matheus Vesp, nosso promotor de justiça Paulo Cirne, também está presente aqui, e aos demais colegas vereadores que já estão aqui, nós que estamos vivenciando aí a semana do meio ambiente, ontem foi dia 5, dia do meio ambiente e essa semana estaremos aí debatendo este tema do meio ambiente, até já estamos com o nosso card aqui no telão, o meio ambiente merece ser vivido e aproveitado da mesma medida em que deve ser respeitado. Essa é a nossa mensagem da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. Conforme resolução número 14, 2013, que institui a Tribuna Popular na Câmara de Vereadores de Passo Fundo e da outras providências, o espaço de 5 minutos será utilizado pelo senhor Paulo da Silva Sr., promotor de justiça, que estará representando o Instituto Ambiental Passo Fundo, Agenda 21 e Assembleia Permanente pela Preservação Ambiental em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente, conforme solicitação do vereador Michel Schauber Oliveira, antes da abertura da reunião plenária ordinária desta data. Então, eu convido para que chegue até a tribuna, nosso promotor de justiça, Paulo Cirne, que irá fazer uso da palavra por cinco minutos, conforme o nosso regimento interno da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Seja bem-vindo, promotor de justiça. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente Evandro Meirelles, em nome do qual saúdo os demais integrantes da mesa, vereador Michel, que conseguiu esse espaço aqui para a questão ambiental, em nome do qual saúdo todos os vereadores aqui presentes. É um prazer estar aqui nessa casa novamente. Estávamos aqui há poucos dias comentando sobre a questão dos resíduos sólidos e hoje, poucos dias após, já estamos aqui novamente pelo dia do meio ambiente. Essa aproximação do Ministério Público, da sociedade, das entidades governamentais com a Câmara de Vereadores é muito importante. São iniciativas que podem partir daqui, que podem cada vez melhorar mais a nossa cidade e nós contamos todos com isso. Saudar também o público presente, os ambientalistas, demais pessoas que aqui acompanham essa sessão. Sobre meio ambiente, eu diria que é muito simples fazer uma reflexão. Quem não gosta, por exemplo, de curtir o som dos passarinhos? Quem não gosta de ficar à sombra de uma árvore num dia de calor? Quem não gosta de se banhar num rio ou no mar com águas limpas? Quem não gosta de sossego para dormir? Quem gosta de ver lixo na rua? Quem não gosta do cheiro do esgoto? Quem gosta da vida, da vida animal, de ver um passarinho, de ver um animal silvestre, livre na natureza? São respostas muito simples, respostas que ao respondermos elas, nos damos conta de que a preservação do meio ambiente é a preservação da vida humana e daquilo que o ser humano mais gosta. E o pior erro que a gente pode ter é pensar que tudo isso não combina com desenvolvimento. Todos nós queremos uma cidade cada vez mais próspera, todos nós queremos um meio rural que produza e colha com eficiência, produtividade e quantidade, mas para isso nós precisamos de água limpa, nós precisamos de banhados preservados, de nascentes mantidas íntegras, nós precisamos que o clima seja favorável. E quando nós mexemos na natureza, nós mexemos no clima. E isso prejudica a todos nós. Ninguém gosta de furacão, ninguém gosta de ciclone, ninguém gosta de dilúvio e ninguém gosta de seca. E ainda que alguns eventos sejam naturais, outros podem ser agravados pela nossa ação errada. Então vamos seguir na luta, todos nós, para que Passifundo seja cada vez uma cidade mais próspera, mais rica, sob o ponto de vista urbano e rural e cada vez mais preservando o meio ambiente. Vamos incentivar o plantio de árvores na zona urbana, vamos continuar a luta aqui nessa casa pela implantação total da rede de esgoto em Passifundo, vamos ser mais eficientes, como falávamos há poucos dias atrás, aqui dentro, na coleta e de todos os resíduos. Vamos cada vez mais preservar essa cidade. É tudo o que nós precisamos para que a gente cresça e viva muito bem, com saúde e com prosperidade. Duvido que alguém seja contra isso. Por isso, saudações ao Dia do Meio Ambiente, porque o Meio Ambiente é tudo o que nos rodeia, é o que faz a gente viver bem. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns pelo pronunciamento do nosso promotor de justiça, Paulo Cirne. É isso aí. Temos que preservar e cuidar do nosso meio ambiente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declara aberta a centésima quinquagésima reunião plenária da 18ª Legislatura, 1 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. Centésima sexta reunião plenária ordinária da 18ª Legislatura, 36ª reunião plenária da 2ª Sessão Legislativa 2022, 30ª reunião plenária ordinária da 2ª Sessão Legislativa. 6 de junho de 2022, segunda-feira, quando são 15 horas e 13 minutos, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Indiomar dos Santos, que faça a leitura da agenda legislativa. Boa tarde. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, comunidade que se encontra no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Agenda legislativa. Expediente. Votação da ata da reunião plenária número 148. Não havendo requerimento de leitura da ata, nem retificações a fazer, coloque em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária número 148. Comunicação ao plenário, indicações e pedidos de providência em número de 28. Seria isso, presidente. Muito bem. Passamos agora, então, para o orador do grande expediente, vereadora Michelle Schoba Oliveira, PSB, com um tempo regimental de 30 minutos para fazer uso da tribuna. Boa tarde. Senhor presidente, mesa diretora, quero cumprimentá-lo, cumprimentá-las, colegas vereadoras, colegas vereadoras, de maneira muito especial, com muita alegria, com muito respeito e humildade. E assim, dessa maneira, quero cumprimentar a comunidade que se faz presente hoje, em especial aqui os homenageados, seu Lorival de Melo, o João Francisco do Carmo, professor Carmo, o Maurício de Souza Lima, junto com toda a equipe da Vivi Mizzic, meu grande parceiro, está ali o Mike Romani, está ali o Paulinho, o Fábio, o Anderson, em especial você que acompanha, você que vai acompanhar essa manifestação, é sempre um privilégio enorme prestar contas à comunidade dos nossos trabalhos legislativos. Cumprimentar também, de maneira muito especial, o Ademar, da Agenda 21, a Andressa, assessoria do deputado Matheus Vesp, e ao presidente do meu partido, o PSB, o Fernando Miller. Obrigado, Fernando. Obrigado ao PSB por todo o apoio, é o partido que eu milito de coração. Senhor presidente, vamos então à apresentação. Quero iniciar fazendo um agradecimento especial à minha equipe de assessores parlamentares. As senhoras e os senhores sabem que eu sou uma pessoa que gosto de valorizar as outras pessoas. Procuro ao máximo valorizar a ação das mesmas. E aqui, eu não poderia deixar de citar, agora na transição do chefe de gabinete, agradecendo a Kátia Baggio pelo tempo que ficou na assessoria, na chefia de gabinete. E agora a transição para o Anderson Santos, que é o meu chefe de gabinete agora, está lá. E também agradecer ao nosso assessor parlamentar, o Neylon Ramos. Essa é a equipe do vereador Michel Oliveira. O nosso gabinete está sempre a serviço da comunidade. trabalho transparente, trabalho com respeito, com humildade, sem enrolação a você, direto, simples, objetivo, se dá para fazer, a gente vai fazer, se não dá para fazer, a gente vai buscar uma maneira de fazer acontecer. Você nunca vai ser, você nunca vai ser enrolado por ninguém aqui, nenhum dos nossos assessores, e muito menos por mim. Pode ter certeza que se eu dei a palavra, eu vou cumprir. Quero trazer em números aqui, senhor presidente. Os números do nosso gabinete, projetos de lei são 15, indicações 30, requerimentos temos 2, moção 3, temos projetos de resolução 4, pedidos de providência 133, substitutivos 6, emendas 2. Toda a produção legislativa, você pode acompanhar pelos canais da TV Câmara, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, pode fazer contato diretamente comigo, pelo WhatsApp, pelo nosso gabinete. Vou passar a próxima imagem aqui, que fala que o nosso gabinete está online, agora com o acesso à internet, as pessoas muitas vezes nos solicitam, pelas redes sociais, solicitam, vereador Candeia, ali, diretamente no WhatsApp, temos o nosso WhatsApp pessoal, o WhatsApp de trabalho, e eu acho que, o que eu citei aqui antes, vou voltar, isso aqui são só números, que estão sendo apresentados, apresentados, mas eu faço um trabalho objetivo, de nada adiante, eu vim aqui apresentar números à comunidade, se esses números, senhor presidente, não tiver efetividade. São 133 pedidos de providência, mas destes, quantos foram atendidos? E eu falo aqui com propriedade, digo aos senhores, os senhores e a nossa comunidade, que a grande maioria destes foram atendidos, junto com o nosso executivo, trabalhando alinhado com a base do governo, a qual eu faço parte, foi a proposta que eu levei à comunidade, um projeto de governo, nosso excelentíssimo prefeito Pedro Almeida, a quem eu acredito, faço aqui as minhas críticas a ele, justas críticas da comunidade, vereador Colucci, nosso secretário, não tinha lhe cumprimentado, me desculpe, sinta-se cumprimentado, até o meu parceiro, meu irmão, estamos juntos sempre. Então, ao nosso executivo, é o projeto que a gente apresentou à comunidade, e esses números aqui, por exemplo, projetos de lei 15, nós temos mais de sete já, aprovados com o voto favorável de vossas excelências, e também sancionado ao nosso executivo. E o desafio aqui é que isso aqui chegue até a comunidade. Repito, não adianta de nada a gente prazer projeto, encaminhar pedidos, se isso não for atendido, meu presidente Fernando Miller. E nós aqui trabalhamos, Paulo e Ademar, para que as propostas saiam do papel e cheguem até as pessoas. Façam diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito aqui, quanto vereador. Nosso gabinete está sempre à disposição. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um reconhecimento, e aqui eu estou falando de dois assuntos, primeiro vou fazer uma menção dos dez anos desse espaço, dessa empresa, que eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte da empresa, junto com tantas e tantos colaboradores, uma empresa que está há dez anos, que é a Vivi Mizic. está aqui os nossos amigos, o Maurício, o pessoal que eu já citei, e eu quero aqui, rapidamente, senhor presidente, ler algumas palavras, algumas características aqui, o senhor sabe que eu não gosto muito de ler os discursos, eu gosto de falar mesmo, mas aqui eu quero ressaltar que a Vivi Mizic está há dez anos, Neylon, há dez anos, na General Canabarro, número 544, no centro de Passo Fundo. É uma das casas mais bem conceituadas no mercado de entretenimento gaúcho, sendo uma da sua marca mais lembrada, ao se tratar de diversão e qualidade nas noites de Passo Fundo. Ela foi fundada em 2012, viradora Albiri, pelo empresário Lucas Graziottin, a quem a gente cumprimenta, especialmente. A Vivi Mizic tem capacidade para 496 pessoas, aqui só algumas imagens aqui, para as senhoras e para os senhores saberem do que eu estou falando. Já foram realizadas mais de 500, 500 festas, senhor presidente, lá nesse espaço. E destacar aqui que quem busca hoje diversão, entretenimento na noite de Passo Fundo, tem lá na Vivi Mizic um lugar onde você é respeitado, respeitada principalmente. Todos os colaboradores, desde o colaborador que limpa o banheiro até o colaborador do bar, o segurança, a hostes, os promoters, os músicos, todos são tratados de forma igual. E eu tenho certeza que se não fosse por isso, a casa não estaria há 10 anos em funcionamento. Passando por um período extremamente delicado, onde muitos espaços aqui em Passo Fundo fecharam. E aqui eu quero ressaltar que eu, como vereador, defendo casas, bares, boates, porque eu sei que isso gera emprego, gera renda para a nossa comunidade. É o fotógrafo, é o cantor, é uma cadeia produtiva que eu não vou saber aqui dizer em números, mas prometo fazer essa pesquisa de quanto as casas e o entretenimento, Mike Romani, nosso guerreiro, quanto não movimenta, Mike, tu que é um batalhador da cultura da nossa cidade. E nós temos isso como bandeira e vamos fazer com que não se tenha mais dificuldades para trabalhar em Passo Fundo. E que o nosso executivo venha prestar apoio a essas casas de eventos em tudo o que for necessário. 60 colaboradores, senhor presidente, 60, não é 10, não é 20, é 60. Pessoas que estão trabalhando em terceiro, quarto turno, como eu. Tenho orgulho de dizer e falo aqui, mesmo tendo mandato, não saio da noite, porque política não é profissão, é prestação de serviço à comunidade, Melinho. Carmo, prestação de serviço à comunidade. Vereador Tchekinho, tenho muito orgulho de trabalhar como garçom, como barman, como atendente de bar, e só vou sair da noite se sair quando eu me formar na faculdade. E esse é o recado que a gente tem que enfatizar para a nossa comunidade. Quero aqui, senhor presidente, prestar esse reconhecimento pelos 10 anos dessa casa. Uma casa acolhedora, um estabelecimento que promove diversão, que promove entretenimento e que, acima de tudo, valoriza os seus colaboradores. Momentos alegres, momentos de felicidade. E aqui, o registro que eu quero deixar antes que seja ali da placa, está ali a equipe, uma parte dela, porque a outra parte da equipe é você, cliente, amigo da Vivi Mizic, que frequenta a casa, e você vai ser muito, muito, mas muito bem atendido por este que vos fala e por aqueles caras que estão sentados lá, lá no fundo, se puder botar a imagem para mim, lá do pessoal, e por tantas e tantas outras pessoas que não puderam estar aqui presentes em virtude do horário. Gostaria que fosse lido, senhor presidente, a placa e só o representante da Marcella, o Maurício Souza Lima. Primeiramente, parabéns pela homenagem, vereador Michel, aos representantes hoje da Vivi Mizic, proprietários e os colaboradores. Certificado de Honra Mérito, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de Honra Mérito à Vivi Mizic, Marcele da Silva Pimentel, em reconhecimento pelos seus dez anos de atuação, provendo cultura, diversão, entretenimento e contribuindo para a geração de emprego e renda no município, conforme a iniciativa do excelentíssimo vereador Michel Oliveira. Passo Fundo, 6 de junho de 2022. Após o grande expediente, colegas, nós estaremos no hall de entrada para fazer os registros e a entrega oficial desse certificado para os senhores, bem como os demais homenageados. Maurício, muito obrigado, Maurício. Obrigado, obrigado a todas e todos vocês. Paulinho, obrigado Mike, obrigado Vini, representando os promoters, obrigado Fábio e Anderson, obrigado também por ti, cara. 2017, bicho pegando, Natal, precisamos de um garçom, né? Chamaram lá o alemãozinho. Coisa boa, né, cara? E é isso, gente, fica o meu abraço a Vivi Mizick e seus colaboradores e a todas e todos que trabalham na noite de Passo Fundo. Vocês são guerreiras e guerreiros, estamos juntos. Senhor presidente, dando continuidade aqui ao grande expediente, os reconhecimentos, agora, agora também falando também algo que faz parte da minha vida, que é o conhecimento ao boxe olímpico. Todo mundo me conhece pelo skate, sou skatista, há mais de 22 anos. Tenho orgulho de dizer isso. Mas, há quatro anos atrás, descobri o boxe olímpico, tive uma lesão no tornozelo direito, vereador Candeia, e precisava fazer exercícios de fortalecimento muscular. E por indicação de uma fisioterapeuta, querida amiga, me indicou os exercícios, mas eu gosto de adrenalina, eu gosto de coisa que mexe com as emoções, por isso que eu estou na política. Conheci o boxe olímpico, através do meu grande parceiro, Rafael Wolff, meu professor, e o professor Carmo também, e me apaixonei por esse esporte. Conquistou meu coração. Você sabe que eu sou mais coração do que razão, não é muito difícil de ver adorado, não é muito difícil de me pegar ali no coração. Então, conheci esse mundo maravilhoso do boxe olímpico, algumas pessoas interpretam de outra maneira, que a violência não é esporte, vereador Gleice, como qualquer outro. E, nessa trajetória, tomando soco, uma coisa linda, gente, vocês têm que praticar boxe. Faço aqui um apelo à comunidade, quer conhecer um esporte legal, boxe olímpico, com todo o respeito às outras artes marciais, que também são legais, vereador Gil, mas o boxe é a nobre arte, é o princípio de tudo, princípio de tudo. No MMA, por exemplo, hoje, quem está me escutando, Carmo, estou errado ou não? O MMA tem que saber o boxe, não é, Melinho? É a nobre arte. Conheço o boxe olímpico, vocês não vão se arrepender, mas, está aqui, pode focar naquele senhor ali, passo fundense, seu Lorival Melo, primeiro, dos precursores do boxe, aqui de passo fundo, foi bicampeão de boxe olímpico em 1973. e também, na cadeira, atrás ali do Melinho, está um cara que é um guerreiro do nosso esporte de passo fundo. É um cara que hoje, esse reconhecimento não chega nem aos pés daquilo que você merece, Carmo, e que o Melinho também. Que é o João Francisco, o professor Carmo, que não tem boxeador em passo fundo ou academia de boxe que não passou pela mão do Carmo. Então, vou passar aqui uma... Se puder botar o vídeo para mim, Miquel, rapidamente, espero que dê para nós concluir uma entrevista que o próprio Melinho vai falar a sua história. Surgiu a sua vontade em 1966, quando eu saí daqui para Porto Aurel, tinha boxe aqui em passo fundo. A parte do Jota Pires, quem pode, quem podia testemunhar era o Meirelles Duarte, muito meu fã, muito me aconselhou, que eu tinha que sair de passo fundo e ir para um lugar onde existisse o esporte que eu gostava. Aí eu fui para Porto Aurel, e felizmente só encontrei uma pessoa do esporte. Me acolheram, me deram força, me ajudaram e hoje eu estou indo. Participei por vários campeonatos. Eu comecei a disputar os campeonatos estaduais. Infelizmente, para muitos, para mim, muito bom. 16 campeonatos gaúchos, desfrutei, ganhei os 16. Brasileiro, eu tenho dois. Sul-Americano, eu tenho um vício só, que foi o ano que eu estava cotado para as Olimpíadas e esse acidente que nós sofremos, inclusive o filho do Serviço de Oliveira faleceu, eu estava cotado para as Olimpíadas, em 72 e Munique. E ali foi a minha tristeza. mas não deixei até cair, vir para cá que eu tive como amador. O boxe, para mim, é uma doutrina, é de uma técnica, onde a gente tem como esporte, é muito bom, para mim, sempre me fez bem, para a saúde, pulmão, tudo. O boxe é muito importante na vida da gente, desde quando ter ele como um esporte, e se educar, porque o esporte só vai vencer. Isso é importante. Eu acredito, eu sempre falei para os meus filhos, meus filhos todos treinam, mas eu sempre falava para eles, o pai quer que vocês vençam, mas o pai não quer que vocês vivam, consigam viver do boxe. Porque o pai já teve decepção com isso. Mas, graças a Deus, o pai está aí. As mais marcantes, eu fui feliz, foi quando eu fui ao Rio de Janeiro, naquele ano, 69, eu vi quando a pessoa, todos me olhavam, achavam baixinho, pequenininho, fraquinho, olha só o que o gaúcho manda aí, uma criança, um guri, mandou um guri, um menino aí, não sabe se vai aguentar. foi o que me deu força moral para me vencer. Fui lá para a Silma, o que eu era, e, felizmente, eu fui campeão. Para mim, é muito gratificante isso. Muito gratificante, me sinto bem, porque eu penso assim, um dia eu ainda vou ser valorizado. Levar o nome de posse-fume, levar o nome do esporte, amador, todo mundo luta, e eu ainda não tive essa oportunidade de conversar com o pessoal. Hoje, eu me sinto bem, orgulhoso. Hoje, eu acho que não foi em vão a minha luta, o meu segmento. Eu digo para todos, pratique o esporte, pratique o esporte, que é saúde. é isso aí, seu Melinho. Bicampeão. Aí, Gil. Não era fraco, baixinho, hein? E o Carmo me falou sábado lá no treino, disse que era pesada a mão, hein? Eu quero deixar aqui, ele lutou por 22 vezes, 19 vitórias, 16 por nocaute, e apenas 3 derrotas. Isso aqui é um feito histórico, Melinho. Como eu falei, não chega nem aos pés do que tu e o Carmo merecem. Muito obrigado. Muito obrigado hoje, porque se nós temos boxeadores, para as fontes, nós temos esporte, é pelo caminho que vocês dois trilharam. Olha aqui algumas matérias, o senhor Florival. E aqui, Wilson, olha a visão, a visão que o Meirelles Duarte tinha já, naquele tempo. Eu, sinceramente, acho que eu fui entrevistado duas vezes pelo Meirelles Duarte. Eu não sei se ele tinha um dom, alguma coisa, quem aqui conhecia, mas realmente ele tinha uma visão de futuro, de apoio ao esporte, que o senhor Meirelles não é à toa que é a pessoa que é e está eternizado aqui nesta casa. E agora, para finalizar, quero fazer a menção aqui ao nosso querido... Ah, perdão. Por favor, a placa. Mais uma vez, Michel, parabéns pela homenagem e reconhecimento quem diria, né, senhor Lourival? Tanto tempo depois, uma homenagem dessas, muito bom ser reconhecido. E, senhor Lourival, tenho certeza que, passo fundo, muitas pessoas não tinham essa noção que temos um nome de referência e que deu origem, que hoje temos total certeza que é o nosso professor Carmo, não é, professor Carmo? Onde difunde cada vez mais esse esporte. Então, através dessa homenagem, de honra ao mérito, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ao mérito ao senhor Lourival Melo, em reconhecimento pela sua trajetória, pelos títulos conquistados e sua contribuição para o esporte municipal, conforme a iniciativa do excelentíssimo vereador Michel Oliveira. Passo Fundo, 6 de junho de 2022. Isso aí. É um pouquinho aí do nosso carinho, a nossa gratidão por ti, Lourival. Seguindo, temos outra pessoa que eu já falei, mas quero reforçar aqui, o professor Carmo. E aqui eu tenho até um, eu fiz um histórico aqui, Carmo, mas eu quero falar de coração aqui, porque eu tenho propriedade para isso. 1990, primeira academia de boxe, o Carmo iniciou o boxe com 17 anos, em 1986, seguiu treinando, como está aqui, morador do bairro Coab, atualmente, acho que foi a primeira academia foi lá? Isso, né? E está aí há mais de 35 anos, senhoras e senhores, além de lutador, boxeador, treinador e empresário. Como eu falei lá no início, não tem atleta que não passou pelas mãos do Carmo. se hoje todas, vou me ousar aqui e dizer todas, ou a grande maioria das academias, Andressa, todas elas, todos os profissionais que hoje dão aula, professor Israel, passaram pelo Carmo. E isso é deixar legado. Está ali algumas das competições com os treinadores, como treinador, com os atletas, pessoal do grupo, grupo do Carmo ali, do WhatsApp, pessoal da academia, bastante amigas e amigos. E é isso, Carmo. Eu acho que junto com o Lorival e contigo já ficam essas palavras aqui. Todo sábado estaremos lá treinando. E só a gratidão, só a gratidão, em nome das minhas palavras, acredito que todos os atletas se sentem gratos por estar em Passo Fundo e por amar esse esporte e fazer dele um estilo de vida. Parabéns. Presidente, puder ler a placa? Certificado de honra ao mérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de honra ao mérito ao senhor João Francisco Cardoso do Carmo, em reconhecimento pela sua trajetória como boxeador e incentivador do boxe olímpico municipal, regional e estadual, até os dias de hoje formando atletas e incentivando o esporte em nossa cidade, conforme a iniciativa do excelentíssimo vereador Michel Oliveira. Passo Fundo, 6 de junho de 2022. Isso aí. Obrigado, senhor presidente. Pode botar a imagem para mim, Miquel. Eu sei que já foi falado aqui pelo promotor Paulo Cirne, está aqui o Ademar. Tem uma uma fala aqui, Ademar, mas eu vou te dizer que vou falar pela minha vivência aqui. Nós comemoramos ontem o Dia Mundial do Meio Ambiente e eu tenho um carinho, um respeito enorme por esta causa, porque é a nossa vida, vereador Rufa. Presidente Fernando, o Diego. Então, eu acompanhei algumas reuniões e realmente, secretário Colucci, nós temos muito que avançar nessa pauta. Sei que tivemos avanços importantes, sei que tivemos conquistas, mas é muito pouco. Prefeito, Pedro Almeida, quem tem um carinho especial, comunidade, principalmente a comunidade, e isso eu falo para mim também, quando eu falo para você, eu estou falando para mim, por isso que Deus fez os ouvidos perto da boca, nós temos que mudar os nossos hábitos. Afonso, nós precisamos ter consciência ambiental de que isso aqui, nós estamos aqui de passagem, que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Hein, Neylon? Temos que ter a consciência ambiental, preservar o meio ambiente, que vai além de não só jogar o lixo ou separar o lixo, se a gente fizesse só isso já estava legal, mas vai de uma consciência cidadã de cuidar, cuidar mesmo com propriedade. Nós aqui, como parlamentares, nós temos que colocar nas nossas agendas e mandato como prioridade políticas públicas pela preservação do nosso meio ambiente. Temos que pegar a Agenda 21 e todas as entidades que trabalham, sentar com vocês, e saber o que precisa andar no Executivo. Eu liguei para o pessoal do Transformação e vi que realmente tem muita coisa parada e nós temos aqui a função de fazer andar. Eu quero aqui nesse último minuto que me resta, Adhemar e Paulo, reconhecer o trabalho de vocês, de todas as outras entidades, a nossa comunidade que fique sensível, porque se você joga o exemplo do lixo, vai para o bueira, entope e depois vai para as residências. Mas, acima de tudo, eu, como vereador, me comprometo com as entidades sociais a botar isso como uma prioridade na minha agenda de mandato e fazer as coisas acontecerem. Não tem mais o que falar. Não adianta vir fazer uma arte, fazer uma fala bonita, as coisas têm que ir para a ação. E esse vereador está comprometido com isso. Acredito que toda a Câmara também. Senhor presidente, essas são as minhas humildes palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado a todas e todos que acompanharam esse grande expediente e obrigado à comunidade. É por você e para você que a gente está aqui. Parabéns, vereador Michel, pelo grande expediente. total mérito pelas homenagens tanto para a Casa Noturna, Vivi Music e nossos professores que difundiram nosso boxe olímpico e continuam fazendo disso um trabalho essencial. Partimos, então, para a pauta sem matéria. Partimos, então, para a ordem do dia sem matéria. Seguindo, sim, para o espaço das comunicações. partimos, então, para a comunicação de líderes. Primeiro, inscrito líder de governo, nosso colega Wilson Will. senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, presidente Fernando, Ademar, Paulo Cornélio, nosso abraço, nosso carinho, a semana do meio ambiente, o dia do meio ambiente, esta pauta tão cara e tão querida. Quero cumprimentar o meu colega vereador Michel. Michel, parabéns pelo teu grande expediente, tua luta, tua busca, tua construção, sempre junto com a comunidade, valorizando as pessoas da comunidade e as pessoas mais simples, mais humildes que vêm se colocando e vêm fazendo a diferença. Parabéns, privilégio ser teu colega aqui na Câmara de Vereadores. Como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, vereador Alberi, que nos concedeu a oportunidade de usar este espaço de liderança do governo, nós estamos trabalhando com o prefeito Pedro desde o ano passado, uma ideia que o prefeito Pedro quer avançar na nossa cidade e nós estamos trabalhando, estamos conversando com grupos da nossa cidade também e vamos estar aprofundando ainda e deveremos até o final do mês agora estar finalizando e estar encaminhando de duas formas para o Executivo, uma questão ligada, questão ambiental, mas também ligada a questões de desenvolvimento sustentável e também uma outra questão junto, que é muito nevrálgica para a nossa sociedade que é a questão do IPTU. Então nós estamos formatando, vereador Alberi, e isso a pedido do próprio prefeito Pedro Almeida, quando nós trabalhamos no ano passado, Adhemar e Nando, nós estamos chamando ele por hora o programa chamado IPTU+. O que trata esse projeto que nós vamos estar encaminhando para o Executivo, vereadora Regina, em forma de indicação, para que o Executivo lance ele ou como programa ou como um projeto de lei. Se ele não quiser mexer em toda a questão da legislação do município, que já tem uma legislação toda específica ligada a isso, então ele poderá criar o programa. O que esse programa visa? Ele visa fundamentalmente duas coisas importantes. Primeira, engajar o cidadão e a cidadã no cuidado da sua cidade, da sua rua, da sua casa, do córrego, da árvore, da calçada, da iluminação, da busca de fontes de energia. Então, quando o cidadão chega e diz, olha, prefeito, o IPTU está muito caro lá na minha casa e tal, estou pagando demais. Como é que está a calçada lá na sua casa? Está dentro das normas da BNT? Ah, não está, mas pode fazer? Ah, posso. Ah, então, tem X de incentivo na questão do IPTU. Não é desconto, é incentivo, é reconhecimento pela ação que o cidadão faz. Ah, como é que está a situação da energia? Você já buscou uma fonte alternativa? Pensou nisso? Não pensou? Pode pensar? Posso. Efetivou? Tem mais X de incentivo. A questão da coleta da água e o reuso desta água. Você tem isso na sua casa? Não. Pode ter? Posso. Mais X. todas as ações que são, de fato, de engajamento do cidadão na sua cidade, no seu ambiente, no seu bairro, na sua vila, tanto com construções sustentáveis como ações sustentáveis, desde toda a coleta, por exemplo, da separação do lixo e da parte orgânica, você tem uma pequena compostagem em casa. Tem? Não tem. Pode ter? Posso. Opa! Então, você vai ter mais tanto. Então, é um projeto bem interessante que nós estamos construindo e estamos assim, bem avançados já. E quando tivermos finalizado, nós vamos trazer aqui para casa e vamos também alcançar para o Executivo, para ele depois dar o feedback e ver. Creio, creio com isso que a nossa cidade poderá estar avançando bastante. Porque não basta só ah, vamos dar desconto do IPTU. Isso não engaja ninguém. Agora, quando o cidadão se dá conta, puxa, mas eu posso fazer algo. E por isso merecer o incentivo é diferente. É bem diferente você ter o reconhecimento por uma ação sustentável do que simplesmente cair em renúncia fiscal. Muito obrigado. Obrigado, colega Wilson Lio. Liderança de oposição, vereadora Regina Costa. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, especialmente a Agenda 21, que ainda se encontra aqui no plenário, representantes do GESP, sejam bem-vindos. sempre é uma satisfação ter vocês aqui na Câmara de Vereadores e, sobretudo, nessa semana, que é uma semana muito importante para a cidade de Passo Fundo, sobretudo, porque temos muito a avançar no que diz respeito ao meio ambiente. Escutei aqui atentamente a fala do senhor Paulo Siner e, mais uma vez, nos traz a reflexão do quanto a gente precisa avançar e pautar essa temática de forma objetiva para mudar essa realidade do município de Passo Fundo. Muitos dizem, não, mas não é uma realidade só do município de Passo Fundo. De fato? Mas eu sou vereadora do município de Passo Fundo, estou na Câmara de Vereadores que fiscaliza as ações do Executivo e legisla sobre esse Executivo e sobre esse município. Então, na verdade, é sobre o município de Passo Fundo que a gente precisa falar. E aqui, muitas vezes, até quando a gente traz algumas ponderações, a gente até, às vezes, é criticado, porque parece que a gente só fica falando, 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 falando do Executivo, mas é esta matéria que nós temos que tratar aqui. Eu acho que, sim, temos que discutir as pautas em nível estadual e em nível nacional, e a gente faz isso, mas a nossa atuação se dá, sim, sobretudo aqui no município. Então, é por aqui que temos que fazer mesmo o apontamento. Sobre essa questão do meio ambiente, nós tivemos uma importante reunião há poucos dias, coordenada pela CPDUI, que foi muito importante, porque trouxe vários indicativos. Queria dizer para o vereador Wilson que eu vejo com muita simpatia essa iniciativa do IPTU+, se não me equivoquei quanto ao nome, espero que essa proposta também venha a baratear o IPTU, porque hoje a nossa comunidade paga muito para ter que cobrar bastante para garantir dos seus direitos. Então, que a gente possa avançar também em estar barateando, porque a população clama por isso. Sobre essa questão do meio ambiente, eu tenho algo que me incomoda muito, que é essa questão da universalização, da coleta do lixo. Passo Fundo é uma cidade que não se justifica mais, Adhemar, nós não termos avançado nessa pauta. E por que eu digo que não se justifica? Porque a gente tem instrumentos, a gente tem orçamento, eu acho que existe sim essa possibilidade, e eu espero que a gente caminhe para isso. Sobretudo nas comunidades, nas periferias. Hoje a gente tem dificuldade, vereador Gil, e esta vereadora já trouxe aqui na tribuna, por exemplo, de conseguir uma simples lixeira para pôr na entrada de uma ocupação, porque o caminhão do lixo não entra lá. Então, assim, é trazer dignidade para o nosso povo com coisas simples. Então, acho que existe a possibilidade, eu sei que a coleta seletiva não se resume a isso, mas para ver o quanto nós estamos atrasados, porque ainda a nossa reivindicação é a lixeira. É a lixeira lá na comunidade, para que a gente tenha um lugar onde possa se armazenar, trazendo um pouco de dignidade, por exemplo, para os catadores, que muitas vezes tem que juntar lá do chão. Por que não organizar isso? Por que não a gente ter indicações no bairro de quando que passa o caminhão para coletar esses materiais? Por que não uma coleta seletiva nas comunidades? E algo que eu avalio que é muito importante é a formação e a informação para o nosso povo. E eu, por ser professora, sei que a educação tem um papel muito importante, mas a gente não pode só esperar pela escola. E a cidade, como um todo, fala por si só, só a gente andar e ir para os nossos bairros. Queria deixar aqui à disposição o nosso gabinete para que a gente possa contribuir com essa pauta. A gente tem feito uma série de pedidos de informação para entender qual é a política do município para o meio ambiente, mas também de a gente estar propondo e estar avançando. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, professora, vereadora Regina. Seguimos, assim, então, a solidariedade. Vereador Indiomar. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, comunidade que se faz presente, em especial, meu amigo, irmão Marlon, Andrei, obrigado pela presença. Um abraço. Bom, pessoal, eu só queria, sim, registrar que no final de semana estivemos presente no novo loteamento Alto das Figueiras, que eu queria que o Miquel se colocassem a foto. É um bairro novo, já tem 38 moradores, é um bairro com toda a infraestrutura, e nos chamaram lá para uma reunião, até queria agradecer como o nosso colega, Altair, que é um vigilante aposentado, e hoje se transformou um líder daquele bairro, nós recebeu. Nós encaminharam várias demandas, que no qual estamos fazendo o encaminhamento ao Poder Executivo. Mas é um bairro extraordinário. É atrás do Poço Baço, para quem não sabe, perto do bairro, Jerônimo Coelho, lá, é um bairro muito lindo. E, claro, evidente que precisa de alguma estrutura que o município tenha o dever de fazer, e nós vamos encaminhar ao Poder Executivo. Então, outra coisa que eu queria falar, que estive reunido com vários colegas, e esses tempos, o colega Tiaquinho levantou aqui na tribuna, em relação às multas de trânsito, que é uma preocupação de toda a nossa comunidade de Passo Fundo. Inclusive, o vereador Rudinei Candeias também está promovendo já um debate sobre isso. E a preocupação é o seguinte, até eu fui hoje me informar com o vereador Rudinei Candeias a respeito da lei. Se teria como nós fazer uma lei de primeiro advertir e não punir. daí o vereador Rudinei disse que já existe isso a nível federal, que é advertência e multa. Só que o que está acontecendo com a nossa cidade? É direto na multa. E as pessoas, hoje, o que acontece? Às vezes, guardam o 13º para fazer a sua ceia de Natal, para comprar os presentes para os seus filhos, e chegam no final do ano, têm que pagar o IPVA, pagar a multa, pagar a IPTU, não está sobrando mais. Então, que nós façamos um debate aqui e façamos com o que o município cumpra. O que nós queremos? Advertir. Então, as multas leves devem penalizar que as pessoas tenham direito de ser advertidas a primeira vez. Com certeza, isso viria ao encontro da nossa comunidade. Eu leio dois passos, Tchekin. Realmente, as multas que estão acontecendo na nossa cidade nos últimos anos é uma vergonha. Já também fiz cobrança nessa tribuna e a última situação que aconteceu, a pessoa indevidamente levou uma multa sem dever nada, agora a gente está lá recorrendo, com certeza não vamos ganhar. Inocentemente, o povo já está pagando muitas multas e na inocência também. Então, está um absurdo, tem que rever de outras formas isso aí, isso aí não pode continuar desse jeito. Nós somos a capital da multa no Rio Grande do Sul. Isso é uma vergonha para passo fundo. Isso aí, vereador. Eu queria os três minutos que eu tenho. É concedido, vereador Indiomar. O que acontece hoje? Às vezes, as pessoas vêm preocupadas com alguma coisa ou outra, olham o sinal verde, passam para o amarelo, a pessoa acha que dá para passar. E é muito rápido isso. E quando, às vezes, de repente, pega a placa, já está passando para o outro lado, pega a placa, você é multado. E há uma penalidade leve, mas o custo é alto no bolso. Então, nós cobramos isso aí do executivo, do secretário, que advirta a primeira vez ao nosso condutor. Não é justo nós pagar tanto imposto, tanto imposto, e ainda chegar no final do ano, além de pagar o IPVA, pagar essas multas aí que vêm cada vez mais deixando o povo assustado, assustado com isso. A comunidade Passofundo, o colega índio, está apavorado de tanta multa. Você já sai de casa preocupado que vou levar uma multa, de um jeito ou de outro. Então, eu acho que a nossa Secretaria de Trânsito está querendo que o povo de Passofundo deixe os seus carros em casa e utilize outros meios de circular. Através de táxi, através de Uber, através de ônibus, porque, a partir do momento que você sai com o teu carro, tu vai passar por várias armadilhas. Até mesmo quando tu não deve, tu leva a tal da multa. Então, o critério dos nossos secretários de trânsito, da Secretaria de Trânsito, eu acho que não é educar ninguém e nem fazer uma, antes da multa, ali, quando eu estou falando, advertência, nem fazer isso. A questão é, logo, na veia, a questão é pegar o dinheirinho dos nossos contribuintes, das pessoas que utilizam seus carros para trabalhar. Olha, é difícil passar um ano que um motorista de Passofundo não pague, no mínimo, de três a quatro, cinco multas. Isso é uma vergonha. Nós não temos vantagem nenhuma em Passofundo ser campeã da multa, ser conhecida aí como a campeã da multa no estado do Rio Grande do Sul, perdendo só para Porto Alegre e Indio Mar. Então, que bom que o senhor está levantando esse assunto aí e que outros colegas aí também levantem essa pouca vergonha e que a nossa Secretaria de Trânsito de Passofundo, junto com o nosso Executivo, pense muito sobre a situação aí. Não podemos ter um povo multado todo momento no nosso trânsito de Passofundo. Obrigado, obrigado. Obrigado, vereador. Então, eu tenho visto, eu acho que todos os vereadores aqui, nós poderíamos ver um debate sobre isso aí. Todos nós juntos. Um debate para haver uma forma de nós não penalizar muito o nosso povo passofundense, que ultimamente, como o vereador Tiaquinho tem que concordar com ele, nós estamos sendo a capital da multa. E eu acho que nós estamos aqui, cada vereador, para fazer o trabalho que vem em benefício da nossa comunidade de Passofundo. Le dou a palavra, vereador Candel. Vereador Indio Mar, esse é um tema que parece de sumir de importância, mas que impacta na vida da gente todos os dias. Não é possível que uma cidade do nosso tamanho proporcionalmente multe mais do que Porto Alegre ou qualquer cidade do interior. Cinco vezes mais que as outras. E se ainda tivéssemos, presidente, um trânsito que fluísse, os semáforos sincronizados, se tivéssemos um trânsito que funcionasse minimamente, seria explicável e aceitável. Mas nem isso, o volume de autuações que nós temos não se reflete num trânsito nem mais seguro, nem mais fluido. Então, está havendo uma completa inversão de valores. Nós só estamos estabelecendo instrumentos de multa para fins arrecadatórios, que eu acho que isso não pode acontecer. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado à comunidade que nos assiste hoje. Um abraço. Obrigado, vereador Indio Mar. Seguindo a bancada do Cidadania, professor Gringo, declina. Seguindo a bancada do PDT, sargento Trindade. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos assiste através das redes sociais. Eu comungo da mesma ideia do senhor, vereador Indio, que nós temos que tratar a comunidade com seriedade. Com seriedade, principalmente. E aí, como nós vemos um cidadão que vai doar sangue, todo mundo fala sobre empatia, vamos, temos que ter mais empatia, temos que ser mais tolerantes. Aí o cidadão vai lá no mesmo passo doar sangue. Doar sangue. Ele deixou um ticket no veículo dele para doar sangue, mas não se sabe o tempo, vereador Tiaquinho, que vai demorar. Abraço, Marlon, nosso amigo, você não sabe o tempo que você vai demorar numa doação de sangue. De repente, naquele momento, você vai ter que lanchar, vai ter que tomar um suco, fazer qualquer coisa para ir doar. Mas aí ele vai fazer essa ação, essa boa ação, tratando da empatia e quando ele volta, índio, está autuado. Está autuado. Ele foi lá tentar salvar uma vida, vereador Inharam. Doando o sangue dele e volta, tem uma doação no vidro dele. Essa é a recompensa. Se faz um monte de palestras, se fazem conversas, fazem reuniões, mas ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso, nem o que... Aí querem que as pessoas vão lá, eu já lhe dou a parte, vereador. As pessoas vão lá, doam sangue, mas daí não se tem o respeito por essas pessoas. Se o senhor falar rápido, eu lhe dou a parte. Lembrando, meu colega, indo nesse mesmo alinhamento aí, as pessoas estão com medo de dar lugar para a ambulância na sinaleira? Exatamente. Porque não tem o bom senso. Eles dão o lugar para a ambulância, muitas vezes, frijo o sinal, o vermelho, vem a multa. As pessoas estão com medo de fazer essa boa ação, de ter que dar o lugar para a ambulância e a multa e a multa come direto. E não é uma reclamação e nem duas. Dezenas de reclamação nesse sentido. A secretaria não tem o bom senso de livrar aquele cidadão da multa por ter dado o lugar para a ambulância. Uma vergonha isso. Uma vergonha, colega. Mas vamos criar mais, tem que criar mais mesmo objetos para multar. Eu acho que é isso que se tem a noção, é só arrecadando, só multando. Mas, Miquel, se puder fazer, por favor, por gentileza, ontem eu estive, pois nos convidaram para estar em Santana do Livramento, ontem estivemos. Lá, agradeço ao patrão, ao senhor Volmir, que estávamos lá ontem no CTG Centinela do Caveirá, ontem, lá em Santana do Livramento, onde fomos recebidos. O nosso agradecimento àquela comunidade santanense que ordeira de um afeto enorme lá nos receber. Então, temos que saudar essa comunidade saudade. Depois, logo em seguida, estivemos, então, saímos do Livramento, fomos em Rosário do Sul, estivemos em Rosário logo em seguida, passamos em Rosário e depois em Santa Maria. Então, o nosso agradecimento a esses amigos que nos receberam. Então, o senhor Volmir, tradicionalista, o nosso muito obrigado a eles, grande cantor lá, tradicionalista, e aí vamos falar para concluir. Muito obrigado, Miquel. Para nós concluirmos, então, na semana passada tivemos uma reunião na sexta-feira, às 10 horas da manhã, em Porto Alegre, sobre o nosso IP, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. O pessoal estava discutindo porque os hospitais, então, ameaçavam naquele momento, e com toda razão, com o déficit que se tem hoje de mais de um bilhão, um bilhão, é o que se deve hoje para os hospitais do Estado do Rio Grande do Sul. E eu não sei para onde vai o dinheiro, porque todo mês, vereador gringo, sai da conta, a gente vai lá e paga. E aí, no final da tarde, veio a cereja do bolo. A cereja do bolo veio, no final da tarde, então, com a informação do aumento do desconto do IP Saúde. Então, não basta mais, simplesmente, eu arrochar, eu receber, que o pessoal diz, não, vocês foram reajustados em 6%, deram um aumento de 6% retroativo. E agora foram lá e vão reajustar para quase 12%, então, o IP Saúde. Fantástico o que estão fazendo. A administração do nosso Estado do Rio Grande do Sul está de parabéns. E junto com ela, os deputados que lá estão avalizando tudo isso, dando esse cheque em branco para que tudo isso seja feito. O nosso agradecimento, eu não sei se o adjetivo que nós podemos usar para eles pode se falar aqui na tribuna, mas o nosso agradecimento pela incompetência, pela ingerência do Estado que estão fazendo. Os partidos que lá estão apoiando o governo da forma que estão, os nossos parabéns. Vocês vão conseguir quebrar tudo mesmo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Se gentilidade, bancada do União Brasil, em Arã, em Carvalho. Boa tarde, caro Zé Dias, aos nossos amigos aqui no plenário, Marlon, abração. Marlon sempre militando aí, sempre na política, Marlon, onde é tu? Passa para lá de cá. Presidente Krug, os funcionários da Câmara, TV Câmara, nossos internautas. Hoje, tivemos a honra, a convite do vereador Michel, do nosso promotor, Paulo Cine, vem falar sobre o meio ambiente. E, diga-se de passagem, vereador Rufa, é uma conscientização que cabe a todos nós preservar o meio ambiente. E nós, o nosso gabinete, teve um projeto aprovado pelo Executivo, do Jardim das Abelhas. Que, assim, a grosso modo, muita gente não dá valor, a não ser a vereadora Janaína, que se interessou bastante, até, inclusive, no dia que o Oswaldo esteve aqui palestrando. E que bom que todos se atenham a esse assunto, porque gostaria, Miquel, se pudesse colocar a fotinha aí. Essa aí é a foto, o Jardim das Abelhas. Nós queremos dar o pontapé inicial justamente no banhado do Vergueiro, lá junto com os preás, que todo mundo sabe que os preás são bichinhos da natureza, que estão preservados lá no Jardim do Banhado do Vergueiro. E agora vem o Jardim das Abelhas para manutenção da vida no globo. Não é em local. Porque, haja visto os estudos, Marlon, dizem que se as abelhas acabarem hoje, se a última abelha morrer hoje, bastam quatro anos para acabar com a vida na Terra. Olhem bem a importância da abelha para o ser humano. Porque elas fazem a polinização e a polinização, todo o alimento que nós comemos, praticamente, se não haver polinização, não existe a produção. Então, nós temos que valorizar, sim, esse projeto e eu acompanhei no Globo Rural por quatro, cinco semanas, vereador Michel, vereador gringo, as apresentações e tudo falava das abelhas, que coisa mais bonita. Lá em São Paulo, inclusive, no décimo andar, pessoas preocupadas com as abelhas e botando lá, vereador Michel, as caixinhas e lá em cima, lá no décimo andar, a produção desses insetos que vêm produzir e fazer a polinização da nossa natureza. Então, são coisas extremamente necessárias dizer que nós estamos na semana do meio ambiente e preocupados com a situação. Apresentamos mais um projeto, caro vereador índio, mais um projeto de arborização da nossa cidade, para reposição. Os senhores devem ter percebido que nós temos muitas árvores centenárias que acabaram caindo na cidade e até hoje não foram repostas. Então, nós estamos fazendo um projeto para reposição dessas árvores, que elas vêm ao encontro do Jardim das Abelhas, porque as abelhas precisam das árvores, assim como as árvores precisam das abelhas. E também nós estamos colocando, vereador, um projeto para que nos estacionamentos, nos grandes estacionamentos, nos boxes de estacionamento, seja colocado tal qual tem no mercado Bourbon. Vocês perceberam ali no estacionamento, tem árvores em cada canto dos boxes de estacionamento. isso vem auxiliar para a nossa natureza. Então, deixamos aqui um pedido, um clamor para que as pessoas cuidem do nosso meio ambiente. Eu trabalhei, fiquei quatro, oito anos na Secretaria de Serviços Gerais e a gente não aguentava a vereador Tcheker. De tanto lixo que as pessoas jogam em locais indevidos. E depois culpam o poder público. Mas dentro dessa mesma linha, tem muita gente da população nossa, que tenha consciente e chama a atenção. Então, nós somos policiais e nós mesmos, eu peço para que tenham uma consideração e um tato com o meio ambiente. E da linha do vereador Índio, aqui também, vereador Índio, aqui, no CTG Lalao Miranda, na vacinação, e não é ordem do secretário de Segurança, não. É um azulzinho que não tinha bom senso, vereador Gleison. E estava ali multando quem vinha se vacinar. Tinha que sair um caminhão de carregados de moto dali. Olha bem, as pessoas vêm para se vacinar e saem com prejuízo no bolso, vereador Arada. Obrigado. Obrigado, vereador Niaran. Bancada do PSB. O vereador Michel. Certo, minha liderança. Ainda mais que o senhor hoje está nessa fatiota. É, hoje estamos... Mas, meus amigos, até achei que... Oi? Senhores, eu... Grande expediente, a gente tem tempo para falar bastante, apresentar os trabalhos. E aqui, mais uma vez, agradecer à comunidade pela oportunidade que eu tenho de poder usar esse microfone. Mas não só usar esse microfone, senhor presidente, mas, de fato, o Edson está lá na comunidade, está junto com as pessoas. E eu tenho me cuidado muito a comunidade, isso também, a própria assessoria, para não ficar tão atrelado à Câmara de Vereadores, vereador Vilso. Para ficar mais, pelo menos reservar um dia, a gente tem muita reunião de comissão, bastante trabalho legislativo, mas, no mínimo, este vereador, toda quinta-feira, eu quero estar em algum bairro, quero estar visitando a comunidade, especial à minha região, aonde eu moro. Bairro São José, bairro Petrópolis, Farroupilha, Leonardo Ilha, esses quatro bairros, senhor presidente, na semana passada, semana retrasada, perdão, estive caminhando por lá, conversando com as pessoas, e verificando algumas demandas que eu encaminhei para o pedido de providência, recebi mais pedidos, e, nessa semana, voltei lá, eu não tenho as imagens aqui, porque eu vim usar a fala agora, mas a grande maioria foi atendida. Óbvio que, essa situação do tempo, Adelar, bagunçou todo o cronograma da secretaria. Então, algumas pessoas nos cobram e dizem, mas, vereador, meu pedido já faz tempo que foi feito, foi feito em fevereiro e não foi atendido ainda. Eu tenho pedido atrasado e eu cobro secretários, principalmente secretaria de segurança. Estavam falando aqui dos agentes de trânsito, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se é porque é a dificuldade, mas eu tenho muito, muito pedido parado lá na secretaria de segurança e eu sei que não é questão diretamente do secretário, eu sei que toda a modificação do trânsito, ela envolve uma situação no entorno que merece um estudo. E eu, amanhã, vereador Wilson, acho que eu lhe comuniquei, eu comuniquei a assessoria de vossa excelência, amanhã temos uma agenda, sinta-se convidado, não de forma surpresa, mas, uma agenda lá no Passo Fundo Shopping. Eu fiz um pedido de uma elevada lá no mês de fevereiro e esse pedido não foi absorvido, segundo as justificativas pertinentes, mas em conversa aqui no dia da sessão solene aqui a CVF, conversando com o Vini Rufa, conversando também com o Rosso, eles solicitam de forma emergencial melhorias ali no acesso ao presidente Vargas. Estou pegando aqui uma situação dentre várias que nós temos aí. Várias, várias situações que a gente sabe que o estudo feito de maneira correta pode salvar vidas. Se falando de trânsito, óbvio que o grande, quem está atrás do volante somos nós, mas, se a gente fizer intervenções específicas, a minha ideia, sendo bem sincero, podem me chamar de louco, a minha ideia era fazer uma passarela ali. Falei contigo, e falei até com o Vini, uma ideia maluca, mas, porque eu moro lá no bairro São José há 23 anos. Aquela passarela lá do bairro São José, ela foi construída depois de 12 mortes e a 12ª uma criança. Ou seja, tiveram, quer dizer que as pessoas têm que morrer primeiro, para daí a gente tomar uma providência? Não é assim que as coisas funcionam e a ideia funcionar. Eu quero poder me apropriar dessas pautas e, enfim, vamos estar amanhã conversando às 14 horas, vereador Wilson, lá com o Vini, com o pessoal do Passo Fundo Shopping, a gente quer buscar uma solução para o problema de lá, bem como todas as outras regiões aí que sofrem com acidentes, que a comunidade nos cobra uma lombada ou uma intervenção, uma melhoria na pintura, faculdade ideal, também o acesso dos estudantes. Aquilo ali está bem complicado também no horário dos estudantes. Vamos trabalhar por isso. Obrigado, vereador Michel. Bancada do MDB. Vereadora Janaína Leite Portela. Comunidade que nos assiste, mesa diretora, colegas vereadores. Trago, solicito já de primeira mão ao Miquéias, auxílio às imagens. da homenagem, primeiramente. Isso. Por falta de tempo, semana passada não consegui trazer as imagens referentes à realização de uma homenagem prestada à família do então ex-vereador e comunicador Meirelles Duarte. Ali a família dele reunida, viúva e três filhos, foi realizada uma sessão na Academia Passofundense de Letras com a publicização do livro Meirelles Duarte, feitos e afeitos, aqui eu não consigo ler, de um comunicador engajado. Muito importante, aquele momento marcante para a família para a sociedade, em que foi feita novamente uma menção e um breve relato da biografia do Meirelles Duarte pelos seus filhos, a esposa, as pessoas que homenagearam, trazendo toda uma lembrança das ações em vida deste cidadão. Também registramos ali, voltando às imagens, Miquelias. Também, só para comunicar, naquele momento também foi feita uma homenagem ao doutor Madaloso, que recebeu também uma homenagem da Academia Passofundense de Letras, tendo familiares presentes e a comunidade que estava ali. Então, é importante esse registro. também temos aqui uma solicitação de algumas situações que acontecem no município, não sei se os colegas também são testemunhas dessa situação. Por vezes, obras são realizadas no município e ocorre um prejuízo nas calçadas, o meio-fio, a calçada em si, já que o cidadão já havia produzido, ficando muro, quebrado por vezes, a calçada, o meio-fio, e sem uma organização de manutenção desses espaços e refeitura do que é estragado. Em conversa com o secretário de obras, nós buscamos essa questão porque existia o muro, existia a calçada e após uma obra pública, o cidadão arca com esses prejuízos que ficam datando de meses, às vezes faz aniversário, sem a realização do reparo daquilo que foi buscado consertar na via pública, mas estraga a realização do ente privado. Então, é importante nós deixarmos esse registro de reiteração de pedido de providência e de que ocorra uma solicitação aos ambientes que fazem a realização do serviço público de cuidado para deixarem o máximo possível nas mesmas condições que estava o passeio público e propriedade privada, enfim. Sabemos que não é esse o desejo, mas são danos que acontecem e necessitam da devida atenção e cautela e cuidado. Obrigada. Obrigado, vereadora Janaína. Bancada do PL, a da Cristina Munareto. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal 16. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer para a população e dizer que estamos trabalhando conforme prometido para sabermos mais sobre as obras do hospital municipal, hospital beneficente doutor César Santos. Estamos investigando, levamos até o Conselho Municipal de Saúde, uma solicitação das atas, cópias de documentos, para que nós possamos explicitar para a nossa população sobre as obras feitas no municipal. E, no momento oportuno, traremos as nossas conclusões. Por favor, Miqueias. não posso deixar de parabenizar quando falamos em meio ambiente, colegas, como o colega já referiu aqui nessa tribuna, não podemos ficar apenas em discursos, precisamos agir. E, quando nós agimos com pequenas atitudes, podemos ter grandes feitos, como, por exemplo, o valor que nós destinamos à compra de lixeiras das nossas emendas impositivas e a solicitação que nós fizemos que o Executivo faça lixeiras na independência, onde, verdadeiramente, as pessoas possam descartar os lixos. não adianta nós não fazermos lixeiras adequadas onde os lixos vão todos para a rua e acabam indo para o bueiro que vai para os rios. Não é, vereador Rufa? Então, assim, precisamos de atitudes. Mas, também preciso parabenizar nossa amiga Maria Luisa Camosato, no nome da qual parabenizo a todos que trabalham no Brasil sem frestas. Um projeto que começou aqui em Pasfundo está ganhando grandes cidades do Brasil, que é o fato deles receberem as caixinhas de leite que não vão para o lixo, não vão poluir o nosso meio ambiente e muito são úteis na forração das casas que acabam levando conforto aqui, um banheiro antes do Brasil sem frestas passar por lá e aqui o depois. Então, nós que estamos lá no meio dessas comunidades sabemos o que isso significa para uma casa. Eles fazem a forração de toda a casa. Isso evita o frio, evita o calor, evita muitas vezes insetos que nós temos nesse lugar, cheiro e principalmente dá conforto para as nossas crianças. Não é, vereador gringo? vereador gringo que acompanha lá também, lá na Záquia, sabe o quanto isso é importante. Sem contar o que isso faz no nosso meio ambiente que é retirar. Todo esse material aí, elas têm os números e isso é lindo de ver. A quantidade já são mais de 400 casas aqui em Passo Fundo que foram forradas. nós precisamos nos unir em ações desse tipo como a Maria Luísa e todas as outras mulheres e homens que trabalham voluntariamente dedicando os seus dias para fazer o bem para o próximo e para o meio ambiente. Então, quem tiver as caixas de leite pode procurar o Brasil Sem Frestas. é aqui na descida na frente da Autotec, na frente da Autotec, pode deixar ali as caixas de leite que vai ser muito, muito bem ocupada. Então, preciso parabenizar elas por este lindo trabalho. E quero dizer para vocês também que nós fizemos a execução, a indicação ao Executivo e esperamos ter um retorno positivo no cuidado das nossas crianças, a proteção às crianças contra a violência sexual. Então, estamos aguardando ansiosamente um posicionamento de que possamos trabalhar juntos nesse sentido. Obrigada. Obrigado, vereadora. A da Cristina Munareto. bancada do Progressistas. Grande vereador Ruf, com a palavra minha liderança. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assistiram no canal 16 e também pelas redes sociais. Quero parabenizar o vereador Michel pelo seu grande expediente, pelas homenagens que fez por aqui, está muito bem interessantes as homenagens do boxe, é um esporte que a gente tem que levar para frente mesmo, quem gosta, eu já não gosto de apanhar, gosto de surrar, mas não é fácil surrar no boxe. Também quero agradecer a presença do meu amigo Marlo, que está aí presente, curtir a nossa sessão. também quero parabenizar aqui o meio ambiente, quero até que o Casa bote a foto aqui em nome do Ademar e do Nando que estão aqui, quero dizer para eles que eu sou um defensor. Desde a minha primeira legislatura, o padre Wilson também estava chamado de padre, hoje não é, mas na época é. Fui um defensor sempre, nós tivemos a frente parlamentar dos recursos hídricos. Então, eu fiz parte da primeira legislatura e eu sei o quanto é importante o meio ambiente e olhar as bacias, que é interessante, só quem não sabe do meio ambiente, só quem vai participar junto. A importância da água que nós temos aqui na nossa cidade. Nós temos as bacias, as principais bacias são na nossa cidade. São cinco bacias só no lado aqui da Ifrica, e por isso que não dá para se construir nada e temos que ter cuidado para não construir, não deixarem de construir nada, porque é importantíssimo a demar aquilo ali. Não podemos nada atrapalhar a nossa água, porque a água é muito importante. Eu sempre digo, a gente está mais para lá do que para cá, mas coitadinho das crianças que vêm agora que vão sofrer muito para a frente. Então, eu sou um defensor realmente do meio ambiente. Sempre digo assim, lá na barragemã que tem uma chacrinha, eu vou lá juntar tudo, papel em roda, saquinho, os caras largam, as pessoas não têm consciência, na verdade. Eu, se comer uma bala, eu pego o papelzinho na bala e boto no bolso, para depois botar no lixo, e as pessoas pegam e botam no chão. Então, tem que se conscientizar mesmo, até nas escolas, acho que tem que ter uma energia, fazer um programa para as escolas para ensinar as pessoas do lixo, e tem que ensinar onde bota o seu lixo. também quero falar do, eu sei que o meu amigo que fez o grande expediente, como é que é, o Michelzinho, já está saindo, falar da presidente Vargas, eu acho que a presidente Vargas, que eu sei, e já vem desde as outras gestões, eu sei que tem um grande projeto ali, eu sei que aquela entrada para a latina é muito perigosa, gente, já várias pessoas já se sedentaram, morreram, nós corremos atrás daquele quebra-mola na frente da Agricola Rosso, está lá ainda, graças a nós, não é, Jaquinho, a mesma comunidade, fomos lá até no secretário para voltar, voltar, é o Gleis, voltar o quebra-mola ali, senão nós não tínhamos até hoje, quantas mortes já teria mais feito se não tivesse feito aquele quebra-mola, porque diz que tem um projeto de grande transformação na presidente Vargas, tomara que isso aconteça, gente, é bom para a grande São Cristóvão, é bom para todos que vão para aquela região. e também eu quero falar sobre as multas, eu acho que sim que é um baita de um tema, acho que nós temos que reunir todos os vereadores, situação, oposição, fazer tudo junto, fazer um debate do jeito que está, realmente as pessoas estão com muito medo de levar essas multas e não tem como ressarcir depois, então vamos fazer um debate tudo junto, acho que, não é, presidente? Fazer pela mesa, ou faz pelo, você que está na mesa hoje, faz pela mesa, ou faz pelos líderes, pelos líderes, comunicação de líderes, pelos líderes das pessoas, e vamos fazer, eu convido a todos os vereadores, acho que faz uma mesa e vamos debater sobre esse assunto, acho que é muito importante isso aí, seria isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rufa. Bancada do PTB, ausente, bancada do PSDB, ausente, bancada do PSDB, vereador Gil Kruk, solicita o primeiro secretário para que assuma a presidência, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Com a palavra, o colega vereador e vice-presidente da casa, Gil Kruk. Boa tarde, presidente, vereador Ndjomar, demais nobres colegas, público presente, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Bom, senhores, primeiramente, fazer apenas expressar uma opinião e um pensamento onde não podemos nos confundir. Vários colegas agora citaram aqui na tribuna referente às multas de veículo e o sistema vídeo monitoramento. Pouco tempo atrás, protocolei nessa casa um projeto onde está em tramitação para ampliação do nosso sistema vídeo monitoramento, onde, senhor, ele é usado como foco principal a nossa segurança, não confeccionar autos de infração de trânsito. Isso já está definido, já foi conversado na secretaria e não está sendo confeccionado os autos de infração de trânsito pelo sistema de vídeo monitoramento. Fique aqui muito claro a nossa população que esse não é o objetivo principal, não é o principal foco e sim trazer segurança à nossa população, qual trabalhamos e fizemos vários trabalhos junto com a Brigada Militar e as secretarias buscando assim para a nossa população. Mas, bem, senhores, vamos utilizar esse termo para falar de algo muito preocupante. Coloca no telão, Mickey. O inverno está chegando, o frio aumenta, chuva constante e fizemos agora, através do nosso gabinete, junto com o vereador Rafael Colucci, um card para a conscientização de pessoas, onde configura o crime de maus tratos e, primeiramente, com o foco de evitar que se aconteçam esses crimes, correto? E sim, a fim do melhor cuidado dos nossos animais. E, esse final de semana, senhores, recebi quase dez denúncias aí referente a um ato de maus tratos, onde hoje, pela parte da manhã, no período chuvoso, fui lá e, para a minha decepção, foi realmente constatado, senhores, não havia ninguém na residência, fiz os relatos, comuniquei a ESMAM, comuniquei a Patrulha Ambiental e os mesmos se dirigiram até o local, senhores. E fica aqui, sinceramente, senhores, o meu alerta, fiz em contato também com o nosso secretário, o vereador Rafael Colucci, com o vereador desta casa, sempre está à frente da causa animal e é algo lamentável. As denúncias relatavam que os animais passaram o dia inteiro no frio, na chuva, estavam desesperados e realmente constatei isso pela manhã hoje, senhores, é algo realmente deplorável. Diga-se aqui de passagem que acredito que um ser humano, um animal com consciência racional não tenha capacidade de fazer isso com pobre bichinho indefeso e feliz. E muitas vezes recebemos questionamentos nessa casa, cadê o poder público? Muitas pessoas nos ligam e pedem, vai, eu estou com um cachorro abandonado, estou com um cachorro largaram aqui perto de casa os animais e querem que o poder público se dirija até o local e pede os mesmos. Só fica aqui, sabemos realmente que não é fácil o abrigo para os animais. Hoje o poder público, prefeitura de Passo Fundo tem um abrigo em Bela Vista, qual não é o local ideal para eles onde abriga quase 300 animais. E sabemos que a demanda para esse tipo de solicitação é muito alta. Muitos animais são abandonados todo dia e o poder público não tem capacidade de absorver isso. O poder público agora, senhores, colocou o edital aonde se encerra nesta quinta-feira. Trata-se do que o edital, senhores? Para inscrição do programa Colipet, aonde o protetor voluntário deve fazer isso. O protetor se cadastra junto ao site da prefeitura e recebe o valor de 70 reais por animal que está cadastrado no programa. Sinceramente, senhores, é algo de total valia, pois sabemos que os abrigos não são o melhor lugar para eles, pois lá é apenas uma prisão sem muro. Imaginem uma metragem quadrada não muito grande, 300 animais, os mesmos não recebem toda a atenção, todo o carinho que eles realmente merecem. Então, agora, a secretaria, frente junto com o vereador Rafael Colucci e com o Poder Executivo, colocaram o edital, ampliaram essas vagas, senhores. Fizemos aqui o apoio que os colegas façam essa divulgação, façam essa divulgação, pois muitas vezes a pessoa deixa de se cadastrar porque não tem conhecimento, né, vereador Rafael, o vereador Israel Cuiab. Então, senhores, pedimos o apoio dos colegas, pois é algo de total valia e deve ser cadastrado. Alguns protetores dizem que é algo muito complexo, dá mesmo três minutos por gentileza, presidente, que é algo muito complexo fazer um CNPJ para entrar no programa. Senhores, o gabinete deste vereador Gil Krug está totalmente à disposição para os senhores fazerem seu cadastro e assim fazer o seu MEI e cadastrar junto para entrar nesse programa. Sem total custo, senhores, pois é parte do vereador auxiliar a população em todos os programas públicos. A Prefeitura está fazendo esse programa e basta nós também, junto com eles, dar suporte, incentivar as pessoas a participar do programa e divulgar, pois assim, quando podemos subir aqui e reclamar, podemos nos fazer nosso questionamento. Estou reclamando, mas eu estou fazendo a minha parte? Então, senhores, fica aqui a sua observação, o pedido de apoio, o agradecimento e até mais. Um forte abraço, meu muito obrigado. Muito bem, vereador Gil. Próximo inscrito, bancada do PSC, Tchekinho. Queria aproveitar e dar o que eu esqueci antes da minha fala, parabenizar o vereador Michel pelo grande expediente e pelo trabalho que vem desempenhando nesse parlamento. Peço ao vereador Gil Kluge que assuma novamente a presidência dessa casa. Isso aí. Estamos aqui, não é, Marlo? Seja bem-vindo aí, Marlo. Segunda-feira, chuvosa. Mas quero aqui parabenizar pela fala dos colegas que trouxeram a situação do nosso trânsito. Índio Mar, o Grug, o vereador Rufa, na verdade, está muito preocupado essa situação aí na nossa cidade. Nós levemos um prêmio aí, nós estamos com um prêmio nas mãos, desnecessário, Marlo. Passo Fundo não pode ser considerado a cidade campeã de multa no Estado. Isso deixa a nossa cidade mal falada. E se você vai falar hoje o porquê isso para o nosso secretário, eles vão atirar a culpa de quem? Porque o motorista de Passo Fundo é mal educado. É o que eles têm de argumento. E não é isso. Ninguém sai de casa para levar multa com a intenção de fazer alguma coisa errada no trânsito. Então, isso é muito preocupante. E daí o colega trouxe aqui, o colega Trindade, que o cidadão foi doar sangue, que é um serviço, uma ação cheia de boa intenção, vai lá e doa sangue, a gente sabe que não é fácil. Quando volta, está lá a multa. Está lá a multa. Onde é que está o bom senso? Será que esses nossos agentes de trânsito que utilizam esses tipos de serviço não conseguem raciocinar? Onde é que está o bom senso? Então, o que vale é destacar aquela multa e está tudo certo. O sujeito foi doar o sangue, cara. Será que ele não pode analisar onde está aquele carro? Onde é que está o bom senso do cidadão desse? E não é um caso e nem dois. É como digo, o sujeito na sinaleira vai dar o lugar para a ambulância, leva a multa. Trinta dias depois, chega a multa em sua casa. Ele fez uma boa ação, tem que fazer mesmo. Eu se vejo a sirene da ambulância, eu vou para o lado da sinaleira, eu vou dar o espaço, mesmo sabendo que vem a multa. E 90% das pessoas vão fazer isso. Mas e é o certo? Você fazer uma ação bonita, que tem que ser feita mesmo, Edson, e depois vem a multa? Isso é uma vergonha, uma covardia que está acontecendo na nossa cidade. Por isso vem esse prêmio. Passou fundo na cidade, campeã de multa. Eles não perdoam ninguém. Eles não perdoam ninguém, e eles não dão uma advertência, Índio Mário. Onde é que está o consenso? Onde é que está a advertência? Não. Já vão direto na paulada para massacrar o contribuinte, para massacrar o motorista. As pessoas vão perdendo a vontade de sair de carro ou de casa. Vão querer sair mais de ônibus, vão querer sair mais de moto elétrica, porque se você sair com um veículo, que aquele veículo possa causar multa, é um perigo. é sete, oito, dez multas por ano. É uma vergonha. Uma vergonha. Isso aí tem que rever, tem que trazer secretários aqui, para eles explicarem o porquê tanta multa na nossa cidade. do Passo Fundo. E eles que não venham com essa que o nosso motorista é mal educado, que quem está totalmente errado é o jeito de eles fazerem com o nosso trânsito do Passo Fundo, que está uma vergonha. Pois não, Índio? Com licença, vereador, só para contribuir. Conversando com o vereador Candeias, ele diz que a lei federal já prevê a advertência e multa. Então, se nós, todos os vereadores aqui, se unir, que seja dada a primeira advertência para o pessoal. Não de cara a multa. O pessoal está cansado de pagar. Só pagar tributos, imposto. Então, que nós, todos os vereadores aqui, se unir e cobre do Poder Executivo que seja dada a advertência. Com certeza, vai melhorar muito para a nossa multa. Com certeza. Com certeza. O objetivo não pode ser primeiramente a multa. O que é isso? Mas eu quero falar aqui uma situação que nós estamos passando lá no nosso grande bairro São Cristóvão, vereadores daquela região. Ali, famílias que têm uma história ali, estão reclamando. Exemplo, a família de Domênico, a família Formiguere, aqui em nome da Liliane, que ali está acontecendo mortes, acidentes de trânsito naquele local. Nós já pedimos várias vezes com demais colegas aqui, aquele semáforo da Presidente Vargas com a Camila Ribeiro. Está um caos aquele trajeto. Agora nós estamos fazendo até um baixo assinado lá para o recapiamento do nosso grande bairro, Avenida Presidente Vargas. Está cheio de buraco. É uma vergonha. É a principal avenida depois da Avenida Brasil. É a Presidente Vargas. Queremos faixas elevadas ali. Queremos faixas de segurança. Obrigado, vereador Renato Checker. Obrigado, vereador Renato Checker. Bancada do Republicanos. Vereador Rudinei. Xavier Escobar Candeia. Sr. Presidente, Srs. e Srs. vereadores, Srs. e Srs. nos acompanhem. Ainda, para não perdermos a vasa, Marlon, sobre essa questão do trânsito, recentemente, essa Câmara aprovou uma autorização, presidente, para que fosse usada as câmaras de vídeo monitoramento para fiscalização dos estacionamentos. E agora o CONTRAN estabeleceu a nova resolução 909, permitindo a multa por vídeo monitoramento. Srs. e Srs. Se vocês acham que a questão de multa está ruim, passo fundo, não se preocupe, vai ficar muito pior. Mas nem tudo é ruim. Os números do Brasil são ótimos. O PIB brasileiro cresceu extraordinariamente 1% no primeiro trimestre, descolando do mundo. Mas se nós olharmos os quatro trimestres, o crescimento foi de 4,7%. Mas não é só isso. O Brasil está tendo um superávit primário há nove meses. Para os senhores compreenderem, superávit é basicamente o seguinte, o governo brasileiro está gastando menos está gastando menos do que ganha. Ou seja, arrecada mais do que as suas despesas. e isso é ótimo. Não é só o governo federal. Isso são os dados dos municípios e dos estados também. A inflação, para nos ajudar, também está mais baixa. 0,42%. A política monetária nossa foi dura. A taxa de juros foi elevada. Mas deu resultado. As projeções eram de 0,7% e ficou em 0,42%. A nossa dívida pública baixou. Está em 78% do PIB, o que é bastante. Mas está bem menos do que antes. Se você pegar a dívida líquida, que é a dívida só do governo federal, menos municípios e estado, ela fica em 59% do PIB. E aí sim é um número impressionante. Agora, em abril, o governo federal teve o maior superávit fiscal dos últimos 21 anos, ou seja, teve o maior resultado positivo, gastou menos e arrecadou mais. O superávit dos últimos 12 meses chega a 30 bilhões de dólares. 1,5% do PIB. E nós continuamos com as nossas reservas internacionais de 362 bilhões de dólares. Ou seja, a situação brasileira é realmente muito melhor do que a esperada. Só que nós não podemos esquecer que nós viemos de uma pandemia e isto é o que torna ainda mais extraordinário. O que não tinha havido no mundo desde 1929. aliás, mais tempo atrás. Vamos dar uma comparada. No governo do PT encerrado em 2016, o PIB registrou uma queda de 3,43. Mas nós temos que lembrar que aquele foram anos extraordinários para o mundo todo, que crescia a taxas poucas vezes vistas pós a crise de 2008. O desemprego encerrou em 12 e chegou a 14%. E agora nós temos mais um dado positivo para a economia brasileira. O nosso desemprego caiu de 14 para 10%. Isso são pelo menos 3 milhões de pessoas empregadas nesse período. o nosso déficit primário caiu para 100 aliás, lá naquela época, ainda no governo do PT, o déficit primário estava em 137 milhões. Vocês têm ideia do que é isso? Nós gastamos mais do que arrecadamos 137 milhões. Se o Congresso Nacional tivesse colaborado, se o Supremo não atrapalhado e nós não estivéssemos vivendo essa situação de crise pós-pandemia, nossos números e nossa situação brasileira seria ainda melhor. Espero que não voltemos para trás. Obrigado, vereador. Sempre trazendo a tribuna o que a mídia não mostra. Bancada do PT. Vereador Israel Cuiava. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que nos acompanha e vai assistir a nossa fala. Hoje de manhã, colegas vereadores, fui informado por um colega aqui que chegou até seu gabinete, uma mãe de família, com vários filhos, não lembro quanto, e ganho o salário mínimo, mas estava precisando de uma sacola econômica e a legislação não assegura. Eu tive a oportunidade, vou pedir que já estava entrando no discurso aqui, mas é a segunda vez que nós ocupamos esse espaço e para quem gostaria de saber um pouquinho mais da pessoa que está ocupando aqui o espaço, nós temos um canal e discutimos a educação conectada com o mundo que a gente vive, com a evasão escolar, que em 2016, aqui em Passo Fundo, de acordo com os números na época, eram de mais de 3 mil pessoas. Pois então, voltando ao exemplo específico, esse é um específico, mas a gente ficou sabendo demais, e ficamos sabendo, não no gabinete, ficamos sabendo, em uma das dezenas de ocupações que tem aqui em Passo Fundo, que a fome está difícil de resolver, que o salário mínimo não está dando para alimentar. Pois então, essa realidade precisa ser dialogada e conversada, vereador Wilson. Como costumo dizer, são um professor professor que em 2020 decidiu usar os espaços da política para defender a educação. E sem alimentação não tem educação. Sem habitação não tem educação. Tive o privilégio de, nesse curto período de espaço, poder estar inserido num debate que foi protagonizado pela vereadora Eva Valéria, a quem registro o meu agradecimento por estar aqui, e que essa frente parlamentar presidida pela vereadora Janaína, e que trouxe números, colega professora, vereadora Regina, no Brasil, segundo os dados apresentados, 119 milhões de pessoas estão em situação de falta de alimentação grave, e não são números apenas, tentem imaginar, 119, não são meus os números, mas eu vejo nas ocupações que eu frequento, no seu gabinete, ou não sei em quantos gabinetes já chegaram, mas eu tenho informações que em vários gabinetes chegam situações de famílias que pedem por uma cesta básica, porque não foram atingidos. Nós temos que buscar não os números, mas dar voz e tomar conhecimento a centenas de milhares de passofundenses que estão nessa situação de dificuldade de fome. Sem alimentação e sem habitação adequada, não há educação de qualidade, faço questão de repetir, quantas vezes foram necessárias, está falando quem trabalhou, trabalha, ainda está 40 horas em sala de aula e por uma opção na educação básica, onde precisamos investir. Então, reforçando isso, que as atitudes de solidariedade, o projeto que faz com que a gente faça bom uso dos nossos resíduos, vereador Adhemar, para dar o mínimo de conforto à residência, são atitudes importantes, mas são paliativas. As atitudes de reaproveitamento de alimento que perde o valor comercial da construção, quem sabe, de um banco de alimentos, são importantes. mas, se nós não olharmos o nosso papel no contexto político que estamos vivendo, se nós não olharmos para o espaço em que nós estamos inseridos e de que lado nós estamos, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. Eu posso usar no final. Obrigado. Obrigado, professor. Sendo assim, encerrado a comunicação de lideranças, partiu para a comunicação de vereadores. Primeira inscrita, vereadora Janaína Leite Portela. Túlio. Senhores vereadores, na manhã de hoje tivemos a primeira reunião da Frente do Combate à Fome. O vereador Israel faz aqui um apanhado bem interessante no sentido de fazer a menção de temas que nós tratamos e importante trazer aqui a comunidade local que fizemos na nossa primeira reunião e esclarecendo a questão à frente de combate à fome. Foi uma propositura da vereadora Eva Lorenzato, licenciada no momento. Passou-se, então, para a votação. Eu restei eleita para presidir esta frente. O vereador Edson Nascimento, vice-presidente. Vereadora Regina, nossa relatora. E nós vamos construir juntos, como já começamos na manhã de hoje, todo um cronograma de ações em que na próxima semana já estaremos realizando a nossa reunião com a presença de entidades já convidadas para estar, estarem presentes. E a nossa proposta é de buscarmos auxiliar o tanto quanto possível, enquanto o nosso dever legislativo neste município, de auxiliarmos todas essas questões que nós dialogamos pela manhã, vereador. As dificuldades que nós temos de um banco de alimentos no nosso município, sabedores todos nós de quanta dificuldade por entraves, inclusive vício de iniciativa nos projetos, mas que precisamos agir e buscar com o executivo municipal que se realize, que se efetive esse banco de alimentos. Passo Fundo tem condições de sanar a fome de muitas pessoas. É muito alimento desperdiçado, é muito entrave legal e sem restringir as medidas legais, devem ser observadas e cumpridas, mas nós estamos com muitos aparatos que dificultam trazer o alimento à mão das pessoas que dele necessitam. Então, nós precisamos, sim, agir e, quanto possível, estaremos com esta frente, convidando todos os colegas vereadores para ações e acompanharem os nossos trabalhos, todos estão convidados, reiterando que a fome não se trata apenas do alimento, mas de uma medida de busca de alternativas de dignidade, envolvendo emprego, empreendedorismo, moradia e tantos outros direitos. Obrigada. Obrigado, vereadora Janaína. Vereadora Indiomar, já utilizou o tempo. Vereador Gleison, Túlio, consalter. Cumprimento o presidente do exercício neste momento, o vereador Gil, demais colegas vereadores e vereadoras, nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham através da TV Câmara, redes sociais e os amigos que estão presencialmente acompanhando a sessão nesta tarde. Quero, inicialmente, gostaria que o meu amigo Miqueias colocasse uma foto através que a comunidade nos cobra diariamente, vereadora Regina, no que diz respeito a mais uma conversa, um diálogo com o nosso secretário de obras, vereadora Ada, Rubens Astolf, onde nós temos inúmeros pedidos, ainda mais decorrentes agora dessa questão climática, onde nós somos entendedores, vereadora, que é mais complicado, nós sabemos que a demanda acaba atrasando inúmeras obras na nossa cidade, mas nós temos também vários outros pedidos antigos para serem realizados. Então, como foi falado anteriormente pelo orador do nosso grande expediente, nós somos sempre detalhistas e não queremos enganar ninguém, nós temos essa índole, nosso caráter, o vereador Gil. Então, nós procuramos sempre ter essa transparência com a nossa comunidade e esperamos também que o próprio executivo, o vereador Rufa, tenha, de fato, essa clareza não conosco como vereadores, mas principalmente com a comunidade que nos cobra diariamente, então, que possa nos atender dentro das possibilidades, obviamente, mas nós estamos aqui e certamente iremos cobrar quantas vezes forem necessárias, porque eu vejo aqui que vários outros pedidos são atendidos, vereador Isgael, e o nosso, muitas vezes, não apenas o do vereador Gleis, mas principalmente alguns vereadores da oposição têm essa dificuldade, vereador Ado. Dito isso, quero também ressaltar e destacar novamente uma pauta nossa e uma cobrança aqui, mais uma vez, no que diz respeito ao nosso projeto de lei, vereadora Regina, pela qual já lhe agradeço também por estar engajada junto conosco no que diz respeito a essa questão dos psicólogos e assistentes sociais nas nossas escolas municipais. É uma lei não somente federal, mas nós temos aqui uma lei municipal sancionada pelo até prefeito Luciano Azevedo e também é do vereador Gleis, mas que, na prática, nós temos tido muita dificuldade e não estão atendendo a essa nossa lei. Então, fica aqui, mais uma vez, esse tom de cobrança que nós possamos estar de perto agora nas escolas municipais com a Secretaria Municipal de Educação fazendo essa cobrança. Temos também esse engajamento de outros colegas vereadores, cito aqui a minha colega de partida, a vereadora Regina, para que, na prática, nós possamos, assim, concretizar esse importante projeto de lei visando esse atendimento psicológico, ainda mais nos tempos atuais, tivemos pandemia, temos uma série de fatores que os nossos alunos da rede pública precisam e muito desse acompanhamento psicológico. Seria isso, presidente. Obrigado, colega Gleisson. Vereador Gil Krug, que utilizou o templo Evandro dos Santos Meireles, ausente, vereador Israel, o Yava. Então, vou aproveitar esse espaço que me cabe para fazer duas observações, duas observações de temas que me deixam indignados, envergonhados. E os dois têm a ver com o que já foi debatido aqui. um deles é o trânsito da nossa cidade. Nós precisamos pensar e ter a coragem de propor, vereador Wilson, debates e ações que pensem a estrutura ampla do nosso trânsito. Precisamos pensar passo fundo para as próximas décadas. O meu core tem algumas referências como foi as perimetrais na época lá do século passado ainda, ou, se quisermos, os anéis viários e as radiar. Eu não vejo, e acho que temos que buscar, iniciativas e debates para que a gente pense isso. Do contrário, junto com o transporte público, com uma estratégia de transporte público de qualidade. Então, ao acessar passo fundo, por exemplo, não tem como a gente deixar de ficar indignados e envergonhado pelas dificuldades de acesso, assim como os pontos de estrangulamento que foram falados aqui. E, por fim, o tema da habitação, vereadora Janaína, da alimentação. O quanto é necessário colocar na ordem do dia, para além dos números, a sensibilidade que chega aos gabinetes, ou a sensibilidade de quem vai para as ocupações, ou de quem está em sala de aula e vê as razões pelas quais os estudantes que deveriam estar estudando, não estão estudando lá. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, comunidade, para dizer que nós precisamos fazer a nossa parte, saber em que realidade estamos inseridos. Porque esse mundo virtual, esse mundo digital, meu canal tem esse título, Pedagogia do Digital, nos leva a realidades que são completamente, em muitos casos, e para muitas pessoas, e aqui também parece que isso é um mal que afeta. Estamos num mundo virtual que não está conectado com a realidade que as pessoas vivem. Sem a capacidade de fazermos essa relação, nós estaremos apenas reproduzindo fake news e fazendo discursos desconectados com os fatos. Obrigado. Obrigado, professor Israel. Vereador Ernesto dos Santos, ausente. Vereador, presidente, antes de vossa excelência e encerrar a sessão, eu só gostaria, com a licença dos vereadores, só registrar, eu gostaria que o Miquel se colocasse a foto. Esse cidadão ali é o padre Benjamin, a grande Veracruz, lembra? Hoje ele faleceu, ele foi o fundador do CTG Sinuelo da Fé, que depois se tornou o CTG, e que hoje é uma realidade na grande Veracruz, Moacir da Mota Fortes. Então, registrar em nome da Câmara de Vereadores o pesar pela perca dessa liderança, e também ao mesmo tempo esse acidente que tivemos no sábado, as três meninas que faleceram, a nossa solidariedade com as famílias. Sem julgamento, sem nada, mas tem mães chorando, e eu vi muitas neiras sendo publicadas nas redes sociais, julgamentos fáceis, mas tem mães chorando, então, nossa solidariedade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Wilson, e total demérito. Sendo assim, senhores, damos por encerrado a sessão plenária, a centésima e quadragésima reunião plenária da décima oitava legislatura. Contamos com os senhores até a próxima quarta-feira, às quinze horas, no mesmo local, no mesmo canal. Um forte abraço, e meu muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.